Com seu jeito simples e humilde de ser Ele conquistou e vem conquistando a galera do Piauí e do Maranhão Senta sentadinha, sentadinha, sentadinha Senta pesadinha, vem dar uma sentadinha Senta sentadinha, sentadinha, sentadinha Bim, bim, bim Bim, 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 bim Bim, 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 bim Bim, 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 bim Bim, 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 bim Cos flow notica me insisting Bim, 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 bim Bim, bim, bim Bim, bim Be children of sorrow Be back to me sometime tomorrow Bim, bim, bim Bim, bim Ela não para de dançar Não para, não para As gatinhas, se eu não vai ficar Ela não para, não para, não para de dançar Ela não para, não para, não para de dançar Ela joga esse cabelo, cheia de malícia Sabe, ela sabe, sabe que é delícia Ela sabe, sabe, sabe que é delícia Chegou da má de luxo, agora é devassa Ela desce, ela sobe, ela cheia de graça Escuta que novinha, na ideia que eu vou dar Você tá nova suada, e tá cansadinha Vem com o lábio do bode, vem dar uma sentadinha Senta, sentadinha, sentadinha, sentadinha Senta, sentadinha, sentadinha, sentadinha Se tá cansadinha, vem dar uma sentadinha Senta, sentadinha, sentadinha, sentadinha Leave it on the big team When I'm not looking at me, sister Leave it on the big team Don't you make me want to win Leave it on the big team Don't you make me want to win Leave it on the big team Don't you make me want to win F-C-Games, dois crianças Lança mais uma pedra e a galera quer avançar Ela não para de dançar Não para, não para, não para de dançar Ela não para, não para, não para de dançar Ela não para, não para, não para de dançar Ela joga o seu cabelo, cheia de malícia Sabe, ela sabe, sabe que é delícia Ela sabe, sabe, sabe que é delícia Te importada de luxo, agora é devassa Ela desce, ela sobe, ela cheia de graça Escuta que novinha, na ideia que eu vou dar Você tá toda suada E tá cansadinha Vem pro avião do bode Vem dar uma sentadinha Senta, sentadinha, sentadinha, sentadinha Senta, sentadinha, sentadinha, sentadinha Se tá cansadinha Vem dar uma sentadinha Vem dar uma sentadinha Senta, sentadinha, sentadinha, sentadinha Senta, sentadinha, sentadinha